Música Na noite deste sábado, por volta das 23h40, a Polícia Militar foi acionada para intervir em uma briga generalizada durante um evento político na Praça Central de Cordislândia. A confusão envolveu candidatos e eleitores e a situação rapidamente se agravou. Os militares tentaram conter as agressões e persuadir os envolvidos a acessarem o confronto, mas foram alvo de atos agressivos. Garrafas de vidros e outros objetos foram arremessados contra a equipe policial e dois indivíduos chegaram a agredir os militares com socos e chutes. E diante da agressão, os policiais reagiram utilizando força legal e proporcional, incluindo o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo. Um disparo de arma de fogo foi realizado em defesa dos agentes que solicitaram reforço. Viaturas da cidade de São Gonçalves, Apucaí e Pousa Alegre compareceram para auxiliar o controle da situação. Dois suspeitos de 26 e 54 anos foram presos em flagrante por lesão corporal e resistência. Um dos policiais sofreu ferimentos no rosto durante as agressões e foi encaminhado para o atendimento médico. A polícia segue investigando o caso para garantir a segurança em eventos futuros. Descubra o paraíso da gastronomia e pesca no coração de Cortislândia, Minas Gerais. No Pesqueiro e Restaurante Beira Rio oferecemos uma experiência única para os amantes da boa comida e da pesca. Cardápio irresistível, refeições deliciosas, porções que conquistam paladares, pratos com carnes especiais, bebidas refrescantes e sobremesas irresistíveis. Venha desfrutar do melhor almoço e jantar da região todas as sextas, sábados, domingos e feriados. Desfrute de momentos inesquecíveis em um ambiente aconchegante e perfeito para reunir amigos e familiares. Estamos localizados a dois quilômetros de Cortislândia, sul de Minas, proporcionando uma escapada perfeita para quem busca tranquilidade e boa comida. Garanta seu lugar à Beira Rio, tire suas dúvidas pelo WhatsApp 359-9990-2791 e fale com o André. Fique por dentro de todas as novidades, promoções e fotos irresistíveis. Siga-nos em Pesqueiro Beira Rio. Não perca a oportunidade de vivenciar momentos únicos. Esperamos por você no Pesqueiro Beira Rio, o lugar onde a pesca encontra a melhor gastronomia. Vest Anda em Pesqueiro Beira Rio Concerto